Música Falando aí no mercado de trabalho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você recebe o adiantamento salarial? Que é o vale ali do dia 20, quando o pessoal recebe ali 40%. Tem muita gente que não tem esse hábito. Eu, por exemplo, tenho que acho que fica mais fácil para poder pagar as contas. Mas tem que tomar cuidado, viu? Dependendo da forma como você administra o seu dinheiro, pode faltar grana para pagar as contas ali perto do quinto dia útil. Tem especialistas que fazem alerta sobre isso e a gente coloca a clara na ponta do lápis. Trabalhar o mês todo, pagar as contas em dia e ainda assim guardar um dinheirinho. Esse é o grande desafio da maioria dos trabalhadores. Tarefa nada fácil, mas que o Rodrigo, que trabalha nessa empresa de calçados em Birigui há 15 anos, consegue fazer. É um planejamento que eu tenho desde sempre. Então eu pego o meu pagamento, pago as contas, o dinheiro em que sobra, geralmente vai dar até o dia 20, que é quando eu recebo o meu vale. Aí já tenho mais algumas contas, aí eu pago, aí já dá até o pagamento, eu me sinto mais confortável assim. E não é só ele que aproveita a antecipação do salário, não. Essa opção também ajuda a Tatiele. Se você pegasse todo o salário de uma vez, o perigo de ficar conta pendente seria maior? Seria, porque aí você tem sempre um previsto no final do mês, né? Aí tem que ter sempre um dinheiro reservado. Você não abre mão do vale? Não. E pela demanda ser grande, tem muita empresa que está acostumada a pagar o vale ao funcionário. Nessa aqui, por exemplo, 80% dos trabalhadores recebem o adiantamento todo dia 20. Acaba adiantando e pesa menos na folha de pagamento, né? Então no dia de pagamento você já é menos para pagar, dói menos. O adiantamento salarial corresponde até 40% do salário do próximo mês. Então quem recebe, por exemplo, mil reais de salário vai ter um adiantamento de aproximadamente 400 reais. Mas no dia do pagamento a pessoa vai receber teoricamente 600 reais. Marco, a gente fala teoricamente porque tem um segredinho que a pessoa tem que levar em conta, né? Sim, é importante destacar que no começo do mês, quando ela foi receber o restante do salário, há um desconto a ser realizado, que é o INSS, para salários mais altos tem um imposto de renda, muitas vezes tem um plano de saúde. Para evitar o descontrole no orçamento e a inadimplência, Eliana prefere ter o salário todo nas mãos de uma vez só. Não compensa. Eu achei melhor não pegar porque aí a gente gasta mais do que a gente tem. Então por isso que eu preferi parar. No começo foi meio difícil. É, e esse é um jeito mais vantajoso segundo o economista. Fica mais fácil dela controlar as suas receitas, a sua despesa, fazer o pagamento com calma dessas contas, evitando um atraso e um carecimento delas. Então o segredo mesmo, o ideal, é ela concentrar essas contas no pagamento normal, deixando o uso do vale para aqueles momentos realmente de muita necessidade, evitando com isso um endividamento e um descontrole do seu orçamento doméstico.